Estamos de volta com esse canal Esqueci, falando de probabilidade, e se você ainda não assistiu os outros vídeos sobre probabilidade, procura no canal, principalmente os itens A e B desse vídeo, que se você acompanhou, você viu que eu tive um imprevisto e precisei parar no meio, mas eu estou de volta porque eu não vou te deixar sem conhecimento, tudo bem? Bom, de uma maneira bem breve, está faltando basicamente uma situação dentro desse contexto, que é quando você tem uma informação extra. Então, estamos falando do lançamento de um dado, e agora o exercício pede a probabilidade de cair face com o número 2. Então, a probabilidade de cair o número 2, a probabilidade do número 2. sabendo que o resultado foi menor do que 5. Então, toda vez que você estiver sabendo que... Esse sabendo que, gente, isso é uma informação extra em que existe uma alteração do espaço amostral. Essa alteração do espaço amostral fará com que o exercício, de certa forma, ele mude um pouco a resolução. Por quê? Isso daqui, o conteúdo que está por detrás, é a chamada probabilidade condicional. Existe uma nomenclatura para isso, ok? Se você está um pouquinho avançado, porque probabilidade é um assunto recorrente, ele aparece desde o sexto aninho e vai até o terceiro ano do ensino médio. Então, se você já está ali naquele pré-vestibular, já no terceiro ano do ensino médio, já aprendeu a nomenclatura, trabalhamos com esse símbolo aqui, essa barra. Essa barra nada mais é do que a minha condição. E como que lemos essa barra? Lemos essa barra com um sendo dado que, que é a minha informação extra, que é o tal do sabendo que. Então, seria P de A dado B, nada mais é do que a intersecção, a probabilidade de acontecer os dois elementos, as duas situações ao mesmo tempo, sendo que você vai considerar obrigatoriamente que ocorreu o B, ok? Bom, se você não entendeu nada disso, porque você ainda está no ensino fundamental e provavelmente você só quer trabalhar com a ideia, não tem problema. Ou então, se você está no ensino médio pré-vestibular, ou até no ensino superior e ainda não entendeu como trabalhar com probabilidade condicional, esquece essa nomenclatura que eu vou te falar na prática aqui, vou te dar uma ideia para isso, ok? Bom, como que vai funcionar? Você tem um novo espaço amostral. Esse novo espaço amostral, eu estou chamando de novo K, que se trata de números menores que 5. Quem são os números menores do que 5? 1, 2, 3, 4. E por que você não vai considerar os outros? Porque ele já falou o sabendo o quê. Então, se você tem o sabendo o quê, isso daqui é uma certeza. Então, você pode desconsiderar o 5 e o 6, porque não vai acontecer. E aí, dentro do novo K, o que vai acontecer? Você quer o seu evento. Então, dentro do seu novo espaço amostral, você vai ter o evento. Qual que é o evento? É o número 2. Então, você quer o número 2. que é o conjunto 2. Então, esse 2 é o mesmo 2 que está aqui. Então, se a gente for pensar em quantidades, então, a probabilidade de acontecer o número 2 dentro da condição. Então, assim, com a condição que ele te deu. O que é essa condição? É a alteração do espaço amostral. Então, seria o número do 2 sobre o número do seu novo K, que é o novo espaço amostral. Então, a condição, ela altera isso daqui. Quantos elementos tem dentro do seu novo espaço amostral? Quatro. Eu tenho quatro elementos. Como eu sei disso daqui, é esse retângulo que eu estou colocando aqui em vermelho. Ok? E quantos elementos eu tenho dentro do seu evento? Somente um. Então, é essa a quantidade. Tá? Então, aqui, ó. Estamos trabalhando com quantidade. Apareceu uma coisa aqui. Deixa eu apagar. E acabou, gente. É isso. Ok? Espero não tê-los confundido com essa nomenclatura, mas, eventualmente, você pode acabar se deparando. Se você ainda não se deparou, em algum momento vai chegar para você. Ok? Espero que você tenha entendido. Não deixe de assistir os outros vídeos sobre probabilidade. Espero encontrá-lo. E se você acha que esses vídeos te geraram algum valor, algum conhecimento, deixa nos comentários, deixa um like, compartilha com alguém. Deixe suas dúvidas também, que eu terei o maior prazer em respondê-los. Respondê-las também. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. E até mais. Tchau, tchau.